Nós tínhamos acabado de nos mudarmos pra um bairro novo e eu não conhecia ninguém, nenhuma adolescente e tava me sentindo super sozinha ali. Até que as aulas começaram e foi muito legal porque ali na escola eu conheci várias pessoas do bairro a gente ficou muito próximo, fiz muitos amigos e todos os dias depois da aula a gente combinava de tipo ir na distribuidora pagava coca, a gente tomava e voltava pra casa. E aí todos os dias alguém pagava coca. Até que teve um dia que a gente foi na distribuidora e tinha um garoto novo trabalhando lá. Quando eu vi esse garoto os meus olhos brilharam, eu fiquei super apaixonada por ele. Ele tinha cara de ter uns 19 anos de idade, branquinho, loiro, do olho azul, meio gordinho, uma tatuagem gigante na perna, a coisa mais linda, sabe? E ele me olhou no fundo dos olhos e eu olhei ele também, só que eu tinha 13 anos, eu era bem mais nova que ele. E tipo, a gente não falava um com o outro, a gente só se olhava. Toda vez que era pra comprar coca eu sugeria da gente ir lá na distribuidora que ele trabalhava só pra poder ver ele. Até que um dia eu tava voltando pra casa e um garoto me parou. E essa garota era amigo do garoto da distribuidora. E ele falou assim pra mim, ó, o meu amigo é afim de você. E na hora que ele falou isso, foi impossível eu conter o meu sorriso, sabe? Minha bochecha ficou rosa, eu abri um sorrisão. E eu falei que eu também achava ele legal. E ele falou, então, ele tem vontade de puxar assunto com você, mas tem medo de te deixar constrangida. E eu falei que não, que podia sim e tal. E a partir dali, todas as vezes que a gente ia na distribuidora, ele começou a puxar assunto comigo. E eu comecei a dar corda pra ele e a gente começou a conversar. E o nosso papo era um papo tão profundo, tão gostoso assim, eu nunca tinha conversado com a pessoa do jeito que eu conversava com ele, sabe? E a minha mãe, ela trabalhava o dia inteiro. E o meu pai, ele trabalhava de segurança e cuidava de mim e da minha irmã caçula. Só que como ele trabalhava à noite, ele passava a maioria do dia dormindo e ele também perdia mais o tempo dele cuidando da minha irmã, que demandava mais tempo do que eu, que já tava ali na pré-adolescência e conseguia ser mais independente com as minhas coisas. Só que aí eu comecei a mentir pro meu pai que eu ia pra casa da minha amiga. Então, todos os dias à tarde, eu falava pro meu pai que eu ia pra casa da minha amiga, mas na verdade, eu ficava lá na porta da distribuidora a tarde inteira conversando com o menino loiro, né? E eu ficava horas ali, porque eu não tinha como eu falar a verdade, né? Não, eu vou ali pra porta da distribuidora. Minha mãe sempre foi muito rígida comigo, então nunca que eles aceitariam isso. E assim, foi passando, passando, e eu fui cada vez me apaixonando mais por ele, me apaixonando, me apaixonando. E era só assim, conversa, não rolou nada entre a gente, sabe? Só isso. E era tudo muito leve, tudo muito gostoso. Mais ou menos um mês que eu tava nessa rotina de mentir pro meu pai que eu tava em casa de amiga e ficar na porta de distribuidora, alguém chegou na minha mãe e falou, você tá sabendo que ela tá passando a tarde inteira na porta da distribuidora conversando com o garoto? E aí, na hora, minha mãe ficou pé da vida. E ela fez o quê? Ela chegou de serviço e foi em cima do meu pai. Porque como que o meu pai não tava tendo a mesma rigidez que ela comigo? Como que ele tava deixando? E o meu pai falou, mas ela tava mentindo pra mim. Todos os dias ela fala à tarde que vai pra casa da amiguinha dela. E como ela fica sozinha aqui, nunca vi problema de deixar ela pra casa de amiga. Mas, na verdade, não era verdade, né? E aí, minha mãe falou que não era pra eu ficar com ele, que era pra eu me afastar. E eu fiquei muito chateada, sabe? Muito chateada. E minha mãe virou pra mim e falou assim, filha, nos horários que ele não trabalha na distribuidora, ele trafica drogas pelo setor, pelo bairro. E na hora eu falei, você tá mentindo. Você tá falando isso porque você não quer ver eu com ele. E minha mãe falou, não é. Eu vou te provar que é verdade. E minha mãe chamou uma tia dele, que era conhecida da minha mãe. E aí, a tia dele foi lá em casa e confirmou a história pra mim, que realmente ele mexia com tráfico. E eu chorei tanto, eu fiquei tão magoada, eu fiquei tão mal. Mas eu fiquei na minha, sabe? E assim, eu não deixei de conversar com ele 100%. Eu diminuí, mas eu não deixei de conversar. Eu fiquei na minha, né? Beleza, eu fui diminuindo todo esse ritmo, essa frequência. Fiquei muito chateada de descobrir isso dele. Mas beleza. Até que um dia, a gente tava na igreja, num domingo. E a mãe dele veio conversar com a minha mãe. E virou e falou assim, Olha, não proíbe eles de ficar juntos. Sua filha é uma menina boa. Meu filho também é um menino muito bom. Ele é um menino trabalhador. Ele trabalha na distribuidora, mas ele é um menino muito bom. Deixa seus filhos ficarem juntos. Se eles quiserem casar, eu até pago o casamento. Eu alugo um lugar pra eles ficarem. E pra minha mãe não virar pra ela e falar assim, Tá louca seu filho traficante ou alguma coisa do tipo? Porque minha mãe não sabia se a mãe dele sabia disso. Então, ela não queria ser a que ia contar pra mãe dele, entendeu? Minha mãe só falou assim, Não, é porque ela é muito nova. Ela é criança ainda. Ela tem 13 anos. Ela não tem idade pra namorar, nem pra casar, nem nada disso. Seu filho é um pouco mais velho. Então, deixa ela ficar mais velha. Quando ela ficar mais velha, quem sabe? Se eles ainda gostarem do outro. Minha mãe ainda foi super sutil com a mãe dele. Beleza, né? Aí, a gente foi embora pra casa. Aí, eu nunca fui fã de assistir televisão. Nunca fui fã de assistir jornal. Mas, nesse dia, eu sentei no sofá e liguei a televisão. E tava passando o jornal local. Quando eu liguei a televisão, no ao vivo, Adivinha quem estava sendo preso por roubo seguido de morte? Ele, o loiro. Eu nem acreditei. O que que acontece? Ele e um amigo dele foi roubar um carro. A mulher reagiu. E ele pegou e matou a mulher. Cara, na hora, meu mundo assim, ó. Sabe? Tipo, eu falei, gente, Deus me deu um livramento muito grande. Meu Deus do céu. E aí, ele foi preso. E ainda descobri que ele foi preso e deixou uma menina de 13 anos de idade grávida. E que ele tava comprometido com ela. Então, eu falei, cara, ainda bem que eu não caí na lábia desse cara. Ainda bem que não fui eu a vítima. Que, infelizmente, a menina não conseguiu ter a mesma sorte que a minha. Ou a mesma mãe que a minha. Porque imagina se minha mãe fosse descuidada. Se minha mãe fosse aquelas mães que aceitasse casa mesmo. Ou que se eu fosse um peso pra ela e ela visse uma oportunidade perfeita de se livrar de mim. Sabe? Então, minha mãe foi super cautelosa. No começo, eu pensei que era mentira. Mas não era. Minha mãe era verdade. Eu tava tendo a prova nos meus olhos. Sabe? Então, eu fiquei, assim, muito aliviada de não ter caído na lábia dele. Aí, beleza. O tempo passou. Um dia, eu recebo uma chamada de vídeo de um número desconhecido. Eu desliguei na hora e mandei uma mensagem perguntando quem era. Aí, ele falou assim, eu não vou falar quem é. Se você quiser saber quem é, atende. E eu, muito curiosa, ele ligou de novo e eu atendi. Era ele. E ele tava com aparência física completamente diferente. Continuava bonito, mas ele tava super magro. E ele tinha me ligado de dentro da cela. Com um monte de presos junto com ele, sabe? Um lugar escuro, sujo. Cara, na hora, eu, tipo assim, fiquei com um pouco de medo. Falei pra ele que não era legal ele ficar me ligando. Que meu pai ia brigar e tal. E aí, ele pegou e falou assim, nossa, mas é porque eu tô com saudade de você. De conversar com você. E eu fiquei, eu fiquei com medo na hora. De verdade, sabe? Fiquei com medo na hora. Então, eu tratei ele bem. Eu não desliguei, não bloqueei na hora. Porque ele sabia onde eu morava, onde minha mãe morava, onde minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava. Eu fiquei com medo dele tentar fazer alguma coisa comigo. Então, eu tratei ele super bem, sabe? E não bloqueei ele. Aí, depois, ele veio mandando uma mensagem pedindo pra eu não contar pra ninguém que ele tinha me ligado. Porque, senão, ia dar ruim pra ele lá dentro do presídio. E, tipo, não sei se tem mulher que se interessa, que acha legal, que acha gostoso ter um relacionamento com um homem assim. Mas, na hora, eu falei pra ele, ok. E foi a oportunidade perfeita de eu bloquear ele. Eu fiquei com tanto medo que eu bloqueei. Eu tirei o chip do celular. Eu quebrei o chip. E eu comprei outro chip. Passei a dar meu número só pras pessoas mais próximas de mim. Mais próximas. Pra ele nunca mais me ligar. Enfim. O tempo foi passando. Depois, com o tempo, eu arrumei outro namorado. Hoje, eu tenho um namorado maravilhoso. Trabalhador. Digno. Que não fez nada de errado. Mas, deixa de exemplo. Muitas vezes, a mãe da gente fala alguma coisa. Briga por conta de alguma situação. Se impõe na nossa vida. Proíbe a gente de ter contato com algumas pessoas. Mas, mãe, ela tem um pressentimento a mais que a gente. Por isso que a gente veio de dentro dela. Mãe é um instrumento usado pra nos proteger. E, pelo menos, a minha foi assim comigo. Hoje, eu tenho tanta gratidão pela minha mãe. Dela não ter, sabe? Caído na minha própria lábia. Ter cedido as minhas próprias vontades. Porque, se ela tivesse cedido as minhas vontades. Talvez, seria eu a namorada de um presidiário. Ou, talvez, a mãe do filho de um presidiário. Então, eu tenho muita gratidão pra minha mãe ter intervido no meio da nossa relação. Da nossa situação. E agradeço imensamente por ela ter aberto os meus olhos. E não ter permitido eu continuar do jeito que eu estava. Oi, mãe cats. Tudo bem com vocês? Hoje, eu trouxe essa história aí. Que é muito legal saber que a mãe foi rígida. Mas, foi uma rígida. Que sabia o que estava fazendo. Que abriu os olhos da filha. Que mostrou a realidade. E que, em momento algum, ela quis proibir a filha de estar com o homem. Ela apenas quis mostrar que esse não seria o melhor relacionamento. E que, ali, ela poderia não estar se envolvendo com a melhor pessoa. Pra ter um relacionamento. Então, fica de exemplo, muitas vezes a nossa mãe entra no meio, briga, fala que não quer, fala que não pode. Muitas é porque é narcisista, porque ela pensa que pode mandar na nossa vida. Mas, muitas é porque realmente quer mostrar a realidade. A gente tem que saber observar o comportamento de cada mãe. E fica de exemplo pra gente poder ter essa alerta, né? Será que a nossa mãe tem razão? Ou será que a nossa mãe tá falando isso pra nos prejudicar? Muitas das vezes é pra nos proteger. Fica de exemplo se você também já passou por uma situação memã, sua história. Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.